Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Madureira, especialista em direitos das pessoas com deficiência, tenho ajudado milhares de pessoas a entenderem e utilizarem seus direitos nos últimos 5 anos através desse canal no YouTube, e é o que eu notei em toda essa trajetória que muitas pessoas só conhecem os direitos da PCD em relação a veículos, isenção de PI, ICMS, IPVA e as próprias vagas especiais. Porém, existem dezenas de outros direitos igualmente importantes que acabam ficando ocultos. Pensando nisso, eu criei o Guia de Direitos PCD, nele eu apresento 10 direitos que podem melhorar muito a sua vida com exemplos, bases jurídicas e informações que não são faladas na internet. O book é super simples de entender, uma comunicação clara e objetiva, como você já conhece do canal, vai te ajudar a economizar tempo, dinheiro e evitar muita burocracia. Por exemplo, você sabia que PCDs tem prioridade na aquisição de moradias financiadas pelo governo e prioridade em processos judiciais? Pouca gente sabe dessas informações. Para você que me acompanha, tem um link especial na descrição e no primeiro comentário fixado aqui do vídeo, onde acessando você tem mais informações sobre o ebook e o link para a compra. Comprando por esse link, você ganha alguns bônus que vão estar descritos lá no site. O ebook está por R$19,90, um preço simbólico pelo valor das informações. Pode ter certeza que tem muita informação que as empresas cobraram um valor altíssimo para te fornecer e te orientar. E lembrando, como é um ebook, você pode consultá-lo de qualquer lugar pelo celular, computador ou tablet. Muito obrigado por assistir e apoiar o canal e bora para o vídeo. Olá pessoal, eu sou o Gabriel Madureira e você está no canal Madureira Vlogs. Se você ainda não é inscrito no canal, já aproveita para se inscrever e deixar o seu like, porque isso nos ajuda a continuar criando conteúdos especiais, feitos pensando em você. Foi eu trouxe uma lista especial para você. Selecionei os SUVs, que após aplicar as isenções, saem por menos de R$100 mil. Vamos começar falando do Fiat Pulse, na versão Drive, com motor 1.3 e câmbio CVT. Esse SUV vem com uma lista de equipamentos bem completa. Rodas de aço, 4 airbags para maior segurança, uma central multimídia de 8.4 polegadas, com tela sensível ao toque, ar-condicionado digital automático, faróis em LED, que garantem uma melhor iluminação e piloto automático para aquelas viagens mais longas. Vamos para o Renault Cardian, que se destaca pelo seu tamanho generoso e espaço interno. Ele tem 4 metros e 11 centímetros de comprimento e um entre-eixos de 2 metros e 60 centímetros, o que garante bastante conforto para os passageiros. Na versão Evolution, ele acelera de 0 a 100 km por hora em 9.9 segundos e pode atingir uma velocidade máxima de 180 km por hora. Em termos de consumo, ele faz 9 km por litro na cidade e 9.7 km por litro na estrada com etanol. Com gasolina, o consumo melhora para 13.1 km por litro na cidade e 13.9 km por litro na estrada. Entre os itens de série, você vai encontrar 6 airbags, piloto automático com limitador de velocidade, câmera de ré, central multimídia, além de faróis em LED. O Citroën C3U, equipado com motor turbo e câmbio automático CVT de 7 marchas. Ele acelera de 0 a 100 km por hora em apenas 8.4 segundos. Entre os itens de série, temos ar-condicionado, câmera de ré, controle de estabilidade e tração, direção elétrica e um sistema multimídia com tela de 10.25 polegadas, além de Android Auto e Apple CarPlay sem fio. O queridinho Nissan Kicks, na versão Active 1.6 CVT, também está na lista. Com um motor 1.6, aspirado de 113 cv e um câmbio CVT que proporciona uma condução muito suave, ele tem todos os itens de conforto que você espera. Direção elétrica, ar-condicionado, central multimídia de 7 polegadas com Android Auto e Apple CarPlay, além de um porta-malas bem espaçoso com 432 litros. E para finalizar, o Citroën C3 Aircross Fio Turbo 1.0, que combina desempenho e conforto com o motor 1.0, turbo de 130 cv e câmbio CVT de 7 marchas. Ele vem com ar-condicionado, rodas de liga leve, volante multifuncional, painel digital e uma central multimídia de 7 polegadas. O preço público é de R$ 115 mil, e com isenções, fica por R$ 91.300. E aí pessoal, curtiram essas opções para 2025? Com certeza, tem um SUV perfeito para cada gosto e necessidade. Não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com seus amigos e, claro, se inscrever no canal. Se você tem alguma dúvida ou sugestão, deixa aqui nos comentários. Vou adorar ler. Até a próxima!